E olha, a Draco, minha gente, prendeu cinco policiais durante uma operação contra corrupção em presídios. Inclusive, tem vídeo exclusivo do momento que os policiais suspeitam em que dois detentos fugiram com a ajuda de agentes penitenciários. Essa denúncia é muito grave e você acompanha a matéria agora. O Rio de Mato Grosso do Sul, por meio do Draco, deflagrou na manhã de hoje a Operação La Catedrale em repressão qualificada a crimes de corrupção e correlatos. Cinco policiais penais foram presos temporariamente. Os servidores permanecerão afastados das funções públicas. Eles são acusados de integrar uma organização criminosa que praticava diversas infrações penais, tais como conclusão, corrupção passiva, favorecimento para entrada de celulares, dentre outros. Inicialmente, eles ficaram em custódia no centro de triagem em Campo Grande. A detenção tem prazo de cinco dias e visa garantir eficiência nas investigações, impedindo que as provas possam ser destruídas ou contaminadas. Além das prisões, a polícia também cumpriu cinco mandatos de busca e apreensão nas casas dos agentes e no presídio Ricardo Brandão. As ações foram acompanhadas pela Corregedoria-Geral da AGPEN, que é a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, que também no presídio foi encontrada uma grande quantidade de bebidas alcoólicas, celulares, drogas e dinheiro. A polícia também investiga as circunstâncias de fuga de dois internos, cujos indícios apontam o envolvimento de funcionários públicos diante de recebimento de propina. A apuração é presidida em torno de ao menos de 10 a 19 crimes, dentre eles, organização criminosa, conclusão, corrupção passiva, corrupção ativa, entrada irregulares de celulares, intramuros, tráfico de drogas, bem como diversas outras irregularidades.